Blomqvist, Schoge, estas duas jogadoras consegui ver, camisolas 15 e 22, Schoge, já falámos. Creio que vai apostar aqui a Rolfo, não tem estado. Atenção agora ao cruzamento e ao Togo! E felicidade para a África do Sul, empata a Suécia num cruzamento que Ramalepé faz um autogol, jogador que está no dínamo da Biala-Rússia. Infelicidade, estava tudo a correr tão bem para a África do Sul e foi preciso um autogol para a Suécia reentrar nas contas da partida. É verdade, é aqui uma infelicidade. Estava a falar que podia ser uma das jogadoras a sair provavelmente da Rolfo e aparece no lance, mas acaba para não tocar, é um autogol mesmo. Mas ainda assim há ali um toque da Rolfo, mas infelicidade para esta jogadora. A África desceu muito bem no jogo. Olha, o goleiro é da Rolfo, é da Rolfo, mas é sem querer, podemos dizer assim. Ainda está aqui um ligeiro toque da jogadora da África do Sul, mas é da verdade. Dá-me a ideia que é da Rolfo, mas é completamente sem querer. Ela quer rematar com um pé e a bola bate na perna contrária e pelo menos é a sensação que dá. Está um bocadinho carambola, mas o facto é que a Suécia marca um a um e agora vamos lá ver. Talvez não sei se serão, mas vamos com as três. Vai, vai. Exato.